Vamos lá conversar com a Adriana. Primeira vez que ela vem aqui no nosso programa, ela que veio do Paraná, que cidade mesmo? Terra Roxa. Terra Roxa? Isso. Fica perto de... Perto do Paraguai, né? Ah, já pro lado de lá. Lá na fronteirona, lá. Na fronteira. Sim. É bom que dá pra comprar umas bugiganas, né? Dá, é. Dá pra ir lá buscar umas coisinhas de vez em quando. É bom, né? Me diz uma coisa, né? Todo mundo comentou do seu stand na Mega Artesanal. Os amantes do EVA fizeram fila pra comprar os moldes, né? O que que vocês têm lá de diferente? E com os moldes, você consegue fazer todos os trabalhos que você trouxe aqui? Sim, consegue fazer esses e muito mais moldes. Sim, muito mais trabalhos, né? Eles ficam em alto relevo. A maioria deles não precisa de enchimento, porque os moldes, eles dão profundidade no qual você não precisa ficar colocando enchimento dentro dele. Então, a praticidade do molde, a economia que ele fornece, é muito boa, né? Você faz muitas coisas com molde só. A gente tem uma linha de produtos universais, que você consegue fazer com apenas um molde, muitos produtos diferentes. E você criou os moldes. Na sua dificuldade de não conseguir chegar numa... Isso. Imagina, era uma excelência de trabalho. Como é que surgiu isso? Na verdade, a gente trabalhava com o EVA plano, né? E a gente começou a trabalhar com o EVA plano, fomos pras flores, que era uma linha que já tinha no mercado, a linha de flores. E nos cursos de flores, o pessoal começou a pedir coisas diferenciadas, lembrancinhas, porque iam muitos professores, né, nesses cursos. Ah, eu queria fazer lembrancinha para os meus alunos, tal. E às vezes, para criança, para maternidade, flores talvez não era tão legal. Então, surgiu a ideia. Começamos com o modelo, fomos ampliando, 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 e temos bastante modelos agora. Achei o máximo, esse dos animaizinhos. Aqui estão os modelos dos moldes. A gente vai falar bastante depois. Chama Drizol, é isso? Drizol. Drizol. Isso. Ah, o sol ali, aparecendo o solzinho. Drizolartes.com.br Com S. Drizol, de sol mesmo, artes. Aqui estão os moldes, tem a loja virtual. Depois a gente vai falar bastante aí das peças. Eu quero ver como é que funciona agora. Todos estão curiosos para ver essa agilidade dos moldes. Eu vou estar ensinando o leãozinho. E o mesmo molde do leãozinho é todos aqueles animais que estão ali embaixo. São todos eles feitos com o mesmo molde. Com o leãozinho eu faço as zebrinhas, girafinha. Esse é o molde de lançamento. A gente está lançando aqui no seu programa. Olha que chique. Adorei. Então, as pessoas que forem comprar agora a partir do programa já vai estar disponível no site. Ótimo. Perfeito. Já poderão comprar. Todos que adquiriram vão ganhar a folha de moldes para fazer a orelhinha, fazer o rabinho. Porque assim, o corpo, a cabeça e os pés não precisam de moldes. O modelador fornece isso. Então, nenhum bicho você vai precisar de molde para corpo, molde, entendeu? Você só precisa de molde para orelhinha e coisas à parte. Então, quem comprar o modelador já leva de brinde os moldezinhos. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer pegar o seu EVA, aqui eu estou usando de 5 milímetros. Eu gosto mais do mais grosso porque ele dá maior firmeza. Você pode pegar aqui, ó. Ele nem afunda. O de 2 milímetros também dá certo. Só que ele vai afundar e vai voltar. Tá melhor o de 5. É o melhor o de 5 ou o de 4. Tá? Eu não recomendo EVA fino. Abaixo de 2 milímetros. Porque ele fica muito mole. Não vai dar certo. É, ele dá certo, mas fica muito mole. Tá? Então, vocês vão colocar o modelador em cima do EVA e vão cortar uma sobra porque é a profundidade dele. Qual é a sobra ideal? Quanto mais fundo, mais sobra. Por exemplo, aqui tem um de 2 dedos. Então, eu vou deixar 2 dedos. Tá? Então, por exemplo, esse daqui, ele é mais rasinho. Eu deixei 1 dedo. 1 dedo. Tá? Então, assim, quanto mais fundo o modelador, mais sobra você deixa. Perfeito. Tá? Então, vamos começar aqui. A pessoa que vai começar, talvez ela tenha uma dificuldade nos grandões. Esses daqui são pequenos, não dá dificuldade nenhuma. Mas no maior, é melhor você começar com a ajuda de uma pessoa. Aham. Para depois você vir fazendo. Então, você vai colocar entre duas folhas sulfite. Tá? Você pode esquentar diretamente no ferro quando é uma peça pequena. No caso de ser uma parte grande, eu esquento com o ferro dos dois lados. Tá? Perfeito. Tá? Deixa ele bem molinho. Aqui, como eu estou usando um EVA, vou aumentar um pouquinho aqui a temperatura. Como eu estou usando um EVA grosso, demora mais para esquentar. Tá? Se fosse um EVA de 2 milímetros, ele já estaria quente. Molinho. Ó. Começou a enrugar? Ele está bom. Você coloca aqui no modelador, coloca aqui e aperta. Tem que ser na hora. Não pode esperar, né? Na hora, é. Tem que usar um pouquinho de força, tá bom? E vai lá e vai apertar, ó. Ele vai entrar. Tá? Se é um EVA mais fino, é menos força, tá? É rapidinho. Já esfriou, já tirou. Ó. Tá? Aqui, vamos fazer a cabecinha. Da mesma forma. Coloca aqui. Que máximo, né? Porque antigamente, você tinha que esticar ela com a mão, corre o risco de rasgar, de puxar mais do lado. É, aqui é muito mais prático. Puxar para o outro lado, né? Opa, escapou aqui. E você mesmo que criou? Sim, eu, é... Somos sócias eu e minha mãe. Ah, você trabalha com a sua mãe? Com a minha mãe. Hoje a gente já tem alguns funcionários, graças a Deus, que nos ajudam na fabricação, no atendimento ao cliente. Sua mãe é a? A Solange. Gostaria de mandar um beijo para ela. Beijo para a dona Solange, aí, ó. É. Ela é meu braço direito lá. Direito, esquerdo, tudo junto. É, tudo. Então, assim, a gente trabalha junto, né? Então, é... Isso que é bom, ah. Minha da família. Vamos lá. A gente deixa, tá? Ó, como esse aqui é pequeno, eu não preciso ficar rodeando, tá? Porque o ferro pega ele inteiro. No caso, enquanto ele está esquentando, eu vou mostrar. No caso que essas partes são todas iguais, eu costumo marcar. Ó. Ah, para saber qual é o lado. Isso, porque daí você tem mais facilidade. Esse aqui não é igual, então, ó, aperta. Espera quantos segundos? Só esfriar. Ó, você sentiu que o EVA esfriou, já pode tirar. O lance é que tem que ser rápido. Não pode atender telefone, não pode parar, não mandar um WhatsApp, nem nada disso. Isso, na hora que você está esquentando aqui, você tem que vir direto aqui, tá? Mas depois você pode esquecer, tá? Ó, tirou, já fica modeladinho. Ótimo. Ó, tira lá de dentro, ele fica em alto relevo. Olha que massa. Tá? Como é que é, meninos? Como é que é? Como é que é? Aqui é o seguinte, como é que é? Ó. A mesma coisa eu fiz com a perninha, tá? E fiz com os corpinhos, com todos. Depois disso, a gente vai recortar. Vou recortar esse daqui. Ó, eu vou recortar nessa linha aqui. Tá bom? Ó, bem na linha aqui, eu vou vir e vou recortar. Me diz uma coisa, Adriane, né? Isso. No site que nós vimos ali, é loja virtual, todo mundo pode adquirir os moldes. Todos, todos podem adquirir. Só pra tirar essa dúvida, né? Isso. Que o pessoal vai querer moldes legais, assim, igual esse aqui. acessível a todo mundo. É, no caso dessas peças que tem entrada, eu uso uma tesourinha pequenininha. Menor. Ó, isso, uma tesoura menor, porque daí você consegue vir aqui e fazer as entradinhas. Tá? Feito isso, a gente vai lacrar. no corpinho, eu vou usar duas partes, tá? Eu vim aqui, eu vou fazer uma aqui pra vocês verem. Eu vim aqui com a cola, eu uso, deixa eu tirar aqui, ela derramou. Eu uso cola de contato, aquela cola sapateira. Cola de sapateira. Você pode usar também cola quente e cola instantânea. No caso, pra lacrar uma parte na outra, eu acho melhor a cola de contato. Pra isso, você tem que passar a cola e deixar ela dar uma secadinha. Uns 10 minutinhos pra depois voltar. Nem isso, nem isso. Uns 2 minutinhos e ela já tá seca. Essa daqui, na hora que eu iniciou o programa, eu passei, ela já tá seca. Ótimo. Tá? Ela é bem rapidinha. Dei essas daqui, você vai passar nas duas partes, eu coloco nesses vidrinhos que é mais fácil. Principalmente pra transporte, pra armazenamento. Então, eu pego o vidrinho de cola de contato e coloco aqui dentro. Emendo. Ó. As duas partes. Só vim juntando. Ó, a cola, ela... Ela dá praticidade, ó. Perfeito. Tá? Na cabeça e nos pés, eu coloco aqui em cima, risco com o palito. Ó. E passo cola no risco e nessa parte. E emendo aqui. E recorto. Tá bom? Fica assim, ó, os pezinhos. Ó. Achei muito legal. Isso, ó, já feita a emendinha. E a cabeça já feita a emendinha. Tá? Eu sempre tenho que passar, no caso da cola de contato, dos dois lados. Na base, né? Isso. Pra segurar o rosto e a perninha. Isso. Depois, feito isso, a gente vai vir pra pintura. Eu vou usar essa daqui, eu vou mostrá-la já pintada pra vocês verem. Ó. Eu pinto sempre na emenda, ó. Eu pego as emendinhas e faço uma sombra. No caso do rostinho. Sempre um tom acima da cor ideal. Isso, isso, ó. Sempre um tom um pouquinho mais escuro. E faço a pintura também nos pezinhos, tá? Da cor da preferência, ó. Tá? Eu vou mostrar rapidamente pra vocês como faz, mas é bem simples. Pega um pincel, qualquer pincel, tá? A tinta aqui deu uma secadinha. Tiro o excessinho, deixo um paninho aqui do lado e venho aqui no meio, ó. Eu vou fazendo uma sombrinha. Tá? No caso das peças grandes, eu uso aqueles pincéis de cerdas, né? O chamado pituar, né? Eles são melhores, eles marcam menos, tá? O EVA. Feito isso, a gente vai montar. Eu peguei o rabinho, que também tá lá no molde, tá? Ó, você... Pra fazer o rabinho é muito simples. Ele vai estar o EVA assim, você vai encostar aqui no ferro. Aí ele já se mexe. E ele já se mexe e você só segura assim. Na molda. Isso, ó. Segurou assim, ele já fica tortinho. Eu colei um... um pompomzinho de lã, tá? Aqui no caso, eu usei essa lã felpuda, ó. Mas também, como vocês podem ver lá na amostra, o pronto é uma lã comum, que também fica certo, também fica bom, também dá certo, tá? Eu fiz vários pomponzinhos. Aquele pomponzinho que você enrola no dedo, passa várias vezes no dedo. Aqui no caso, tem dez vezes, porque é uma lã fina. E amarrei no centro e cortei as beiradinhas, tá? Feito isso, a gente vai pegar os pompons. Você vai basear, tá? Aqui eu vou usar aproximadamente sete, tá? Um em cima, daí os dos lados e embaixo. Pode deixar bem cheinho, né? Isso. E pra juntar, deixa eu tirar aqui, daí eu uso a cola instantânea, porque ela é mais prática. A dele é mais. Isso, a dele é mais, é mais rápido. Então você vai passar cola na emenda. Ó. Pode ver que eles ficam bem firminhos, ó. Não amassam com praticidade. E coloca lá na emenda. Ó. Emenda com emenda. Depois você vai passar cola na cabeça, só um pouquinho atrás. Ó, atrás eu não fiz pintura, porque não é necessário, porque não vai aparecer. A do cabelinho, né? Isso. Ah, eu esqueci de um detalhe, Doutor. As orelhas e o... e o narizinho. Ó. As orelhas são círculos e eu cortei um pedacinho. Ó. Cortei um pedacinho do círculo, tá? O narizinho é um triângulo. Ó. É um semi-triângulo, né? Eu coloquei ele no ferro, esquentei ele lá, coloquei em cima de uma espuma e vim com o boleador e cortei. A gente também tem no nosso site o modelador de nariz. Os triângulos de vários... Específico para nariz. Específico para nariz. De vários tamanhos. Eu não sei se veio hoje, mas a gente tem de vários tamanhos o triângulo, tá? Então, ele é prático também, mas quem não tem o triângulo no momento, dá pra ser feito assim. Os olhinhos, a gente usa... Eu costumo usar o adesivinho. É um decalque mesmo? Não, é adesivo. Adesivo. É adesivo. Ele já vem com uma colinha, ó. Você tira e coloca lá. Ó. Ele já fica coladinho. Eu acrescento ainda uma gotinha de cola instantânea embaixo, porque dele não sai mais. Tá? A pintura, depois você sombreia. Ó. Vocês podem olhar aqui que você pode sombrear ao redor dos olhinhos. Você pode fazer os cílios com caneta ou com pincel, tá? Que também dá certo os dois. A boquinha, ó, foi feita com pincel, mas a caneta também dá certo, tá? Quem não tem praticidade com pincel, pode fazer com a caneta permanente. Adriane, eu estou apaixonado pelas peças que você trouxe aqui. Olha os potes, né? Tem peças infantis, peças pra adulto, peças pra todas as idades, peças pintadas. e eu estou muito contente com essa parceria da Dri Sol aqui com o nosso programa. Agora eu entendi, Dri é por causa da Adriane e Sol, por causa do Sol, porque o Sol traz essa alegria. Sol por causa da Solange, que é minha mãe. Ah, é, a Solange. Dri Sol. Isso, daí nós começamos junto e daí surgiu o Dri Sol. Aqui nós temos alguns moldes. Quantos moldes tem diferentes? Aproximadamente 300 modelos. 300 modelos. Todos eles estão no site já? Todos eles estão no site. E também vocês, lojistas que queiram revender também os moldes, né? Podem entrar em contato. Sim, a gente tem um preço diferenciado pra lojista, pra que o lojista consiga vender ao mesmo preço do site. Ótimo. E que daí a pessoa tem mais praticidade perto dela, né? Pra comprar. zero operadora 44, né? 3645-2211, 3645-2211. Meninos, mostrem de novo aqui que com aquele mesmo molde dela faz a zebrinha. Olha a girafinha com cabelinho. Que coisa muito bem feita. Muito bom gosto também as suas peças. Aqui nós temos os cabelinhos que você fez também. Tudo EVA. Tudo EVA. Olha, você sabe que o pessoal pede muito EVA aqui no nosso programa. Espero que você volte mais e mais vezes aqui. Dri, por causa da Dri, só por causa da Solange, a mãe dela, Dri, só. Adorei as peças. E os moldes, vocês mostraram aí, vão facilitar muito pra quem trabalha e quer trabalhar com EVA. Aí eu te pergunto, outros materiais eu posso ou mais pra EVA mesmo? Os moldes. Pode, pra biscuit. Pra biscuit, né? Pra pasta americana. e pode também pra o papel. Eu descobri recentemente que você umedecendo o papel e apertando na forma, ela também dá o formato. Olha aí, Bopré, no papel também, viu? É, eu tava conversando com ela, comentando pra ela, ela já vai testar. vão aproveitando as sugestões um do outro e trabalhando também, ó.